E aí nós vamos para a Síria. O que me parece é que aquelas revoluções que se iniciaram espontaneamente pelos árabes querendo mais legitimidade e representatividade nos seus governos foram, de certo modo, escolhidas de modo seletivo pelas potências ocidentais para que se transformassem em crises, para que eles pudessem derrubar os governantes que não eram governantes aliados aos seus interesses. No caso da Síria, nós temos a Arábia Saudita, opositora ao regime do Assad, nós temos a Síria aliada ao Irã, que é o grande inimigo dos Estados Unidos em toda a década dos anos 2000, em termos de política externa. E a tentativa de destabilizar o Assad seria uma tentativa de enfraquecer o Irã e o papel que o Irã desempenha no entorno regional. Isso me parece ser muito claro em termos de quais interesses norte-americanos. O problema é que com a ascensão de movimentos terroristas, grupos transnacionais muito bem articulados, os americanos estão tendo que mudar a estratégia. E aí nós entendemos o porquê de um acordo nuclear com o Irã que diminuiu a tensão entre os dois países. Inclusive entendemos o porquê o secretário de Estado dos Estados Unidos não negou de pronto a presença do Irã na conferência de Genebra 2. Ele só falou o seguinte, olha, o Irã tem que concordar com os princípios do comunicado de Genebra, mas pode participar. Aí por reação da Arábia Saudita e de outros parceiros, e obviamente o Irã apoia o Hezbollah, que está apoiando o Assad, então por reação de outros parceiros foi melhor deixar o Irã de fora da conferência. Mas nós estamos vendo acho que esse rearranjo em termos geopolíticos bastante interessante de como os americanos estão mudando de postura e curiosamente os americanos começam a fazer aquilo que os russos queriam fazer já há bastante tempo. Agora, professor, o governo também quer que o futuro de Assad seja decidido pela população por meio de uma eleição. Isso é possível diante dessa cena de horror de milhares de mortos e refugiados que é o sistema hoje instalado na Síria? Eu acho que é. Eu acho que é porque o sistema da Síria possui um elevado grau de legitimidade. Pequenos arranjos, reformas, neutralizariam a oposição, não os chamados rebeldes, não a intervenção externa. Por outro lado, progressivamente, desde o início das revoltas, nós estamos vendo que grupos que se colocavam contra o Assad estão se colocando de forma neutra ou se aproximando de Assad porque descobriram na própria carne aquilo que os diplomatas norte-americanos dizem. Se com o Assad é ruim, sem o Assad é muito pior. O que, aliás, é uma coisa muito engraçada, o que aconteceu é que na Conferência de Genebra II, o John Carroll fazia um discurso lá que o Assad não poderia permanecer no poder e os diplomatas norte-americanos da equipe davam uma entrevista para a imprensa onde diziam que era preferível o Assad permanecer porque ruim com o Assad, pior sem o Assad. Se isso aí está sendo reconhecido, inclusive por aqueles que possuem acesso a informações de segurança, significa que é uma grande possibilidade do Assad permanecer no poder até o fim da transição. E uma possibilidade também de o Assad ser eleito presidente novamente porque o sistema reserva à minoria alauíta a presidência da república. Assim como reserva ao exército, e aí vem um outro aspecto que ninguém fala, reserva à direção do exército, a oficiais da maioria sunita, da qual fazem parte os rebeldes de hoje. Considerando que a embaixada alaçada permaneça no poder, como é que fica a situação dos prisioneiros e também dos desaparecidos? Quer dizer, a oposição afirma que possui uma lista de 47 mil pessoas detidas nas prisões do regime. Fabiano. Bom, na verdade, nas últimas semanas, até como uma intenção de criar um impacto na opinião pública internacional, e pressionar a saída do Assad, foram divulgadas fotografias de prisões onde os prisioneiros de guerra eram mantidos e muitos deles morreram por falta de alimentos, por tortura e coisas do tipo. Uma guerra civil é terrível para todos os lados. Acho que a primeira coisa que tem que se pensar é isso. Você está falando de um país com 22 milhões de habitantes, como eu falei antes, são quase 10 milhões de pessoas que tiveram saída das suas residências, não estão vivendo a sua vida normalmente e nós temos mais de 130 mil mortos nesse conflito. E nós temos muitas práticas de barbarismo. Nós temos alguns grupos radicais, fundamentalistas e terroristas, que têm como hábito decapitar a cabeça das pessoas em praça pública para mostrar e dar um exemplo de que, a partir daquele momento, eles é que mandam e o que vai ser seguido é a sharia, segundo a interpretação deles. É mais ou menos como os talibãs, que é um regime sustentado, foi um regime sustentado pela Arábia Saudita, faziam no Afeganistão. Então você tem uma interpretação arabista, salafista, do que seria a religião islâmica e você tenta impor pela força isso. E não há ninguém que possa impedir. Então é óbvio que, num contexto de guerra civil, com essa carga de tragédia, de barbarismo, você vai encontrar atrocidades dos dois lados. Então, assim, eu acredito que vá haver uma negociação sobre isso, as nações vão desempenhar um papel importante em relação ao papel dos prisioneiros de guerra, como esses prisioneiros vão ser reinseridos na sociedade, caso haja um acordo e caso haja uma transição pacífica. Mas eu não consigo, por exemplo, ver as atrocidades vindo apenas de um lado. Eu vejo como sendo dos dois lados. Agora poderá haver uma troca, uma liberação de presos entre os países? Bom, eu não sei, nesse sentido, como é que está sendo essa postura dos fugitivos ou das pessoas que migram e que são refugiados e que têm vinculações com grupos terroristas em outros países. Eu não sei. O que pode haver, sim, e que vai haver um programa, depois de uma guerra civil, geralmente acontece isso, um programa capitaneado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, um programa para tentar realocar essas pessoas no seu território. Então, esses em torno de 3 milhões de pessoas que estão na Jordânia, que estão no Líbano, que estão no Egito, que estão na Turquia, certamente vai haver uma colaboração internacional para recolocá-los no seu território. Agora, os termos desse acordo e como isso se desenvolve dependem de uma série de fatores que hoje em dia é muito prematuro ainda para a gente avaliar. Agora, a Kaiser Pratik é jornalista e já participaste de coberturas internacionais pela Síria, próxima, no Líbano. Quais são os reflexos, na tua opinião, desse conflito para o Oriente Médio como um todo e para possíveis negociações com o resto do mundo? Eu vejo que a questão da Síria é um barril de pólvora para toda a região. Aliás, toda a região é muito sensível a qualquer coisa que vá acontecer ali. Então, eu estive trabalhando no Líbano ali e passei próximo da fronteira da Síria até no momento onde morreram três jornalistas ali. Uma questão que eu vejo hoje, o Líbano, ele é um país realmente muito sensível a tudo que vá acontecer ali na Síria. Então, a gente pode ver o agravamento da situação de segurança no Líbano. A gente vê também que o Hezbollah, que é a resistência oficial libanesa, apoia o Assad. Por causa disso, está sofrendo uma série de atentados. É importante ressaltar que o Hezbollah é visto pela maior parte dos países como um grupo terrorista. Então, eu vejo essa questão do Líbano aí que pode ser trazido para o conflito, isso é muito perigoso. Principalmente porque as relações também com Israel e Líbano são muito sensíveis. Até uma coisa interessante, hoje o Brasil tem o comando de uma missão da ONU que patrulha os mares do Líbano para impedir que armas entrem no território libanês. E o Exército Brasileiro já recebeu uma nota do Ministério da Defesa para enviar, preparar para enviar, de repente, a partir de 2014, um batalhão de soldados para o Líbano. Aí o Brasil não sabe onde está se metendo. Líbano não é o Haiti, o Oriente Médio não é o Haiti. Então, isso poderá ter muitos reflexos no caso do Brasil. Agora, falando ainda sobre o governo Bachar Alassá, o governo é acusado, o professor Dario, de tortura, de morte dessas pessoas que o professor Fabiano comentou, segundo um relatório até encomendado pelo Catar. Mas ele ignora nesse relatório as atrocidades de rebeldes que foram documentadas por jornalistas e por algumas comissões da ONU. E foi poupado de um ataque aos Estados Unidos. Essa atitude representa, na opinião do senhor, uma vitória do Obama ou da Rússia? Qual? O relatório ou as omissões do relatório? As omissões do relatório. Considerando que esse relatório encomendado pelo Catar, por uma empresa de advogados na Grã-Bretanha, não tem o menor valor, a não ser o valor propagandístico, eu acredito que, nesse caso, o que a gente tem é um empate entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora, por outro lado, o fato de que os Estados Unidos estão mudando a sua posição significa, acredito eu, uma vitória da diplomacia, da diplomacia russa, desculpe, da diplomacia russa por um lado, e por outro lado, dos serviços de inteligência, ou de um setor de serviços de inteligência dos países da Europa, que já estão sinalizando que os jihadistas, jihadistas, os guerreiros santos, que saíram da Europa para lutar no Oriente Médio, serão um problema muito grande na Europa quando voltarem. O que eu acho que vai ter troca de prisioneiros, com alguns prisioneiros saindo de uma prisão do Assad e indo para uma prisão da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, da Espanha e assim por diante. Agora, eu acho que houve um empate aí. Um pouco de razão e bom senso para evitar uma derrota maior. Voltando a um assunto, Fabiano, que você abordaste antes, sobre a exigência do mediador da ONU de retirar as mulheres e as crianças que são perseguidas há meses, que eles possam abandonar a cidade, e que os comboios de ajuda humanitária cheguem nesses bairros e possam levar alimentação, remédios, que faz falta por lá. Quais são as garantias, e isso é uma dúvida da oposição, que os civis serão detidos pelo regime ao deixarem a cidade? Bom, na verdade, o que tem se discutido hoje na conferência é isso. É impossível chegar a um acordo na conferência sobre a saída do Assad ou não. Então, o que está se discutindo é isso. São situações específicas de crise. A cidade de Homs, se não me engano, é uma cidade que está envolvida no acordo. E as negociações que envolvem o governo são da seguinte forma. O governo gostaria que as pessoas que estivessem saindo, as mulheres e as crianças que estivessem saindo da cidade, para serem protegidas pelas Nações Unidas, que essas pessoas fossem catalogadas e eles pudessem ter uma lista de quem são essas pessoas, para saber se não estariam saindo juntos pessoas que têm atividades com o movimento rebelde. Isso é um grande problema para a oposição, porque a pergunta da oposição é, bom, mas para que o governo quer saber quem está saindo? E esse é um impasse que não está resolvido ainda na conferência. Acho muito prematuro para a gente falar a respeito disso, por conta exatamente dessas negociações que estão acontecendo. Eu acho que o foco vai ficar aí na conferência. Não vai ter um foco maior na conferência por conta da falta de representatividade da oposição e por conta também da intransigência do Assad em não sair do poder. Então você tem aí um impasse e a conferência gira em torno dessas questões, que são questões específicas. Agora, sobre garantias, está muito cedo ainda para se conversar a respeito disso. Só com uma equipe de observadores das Nações Unidas indo no local, e eles bolando um plano de ação para conseguir retirar essas pessoas e deixar essas pessoas sob responsabilidade da Acnur ou de algum outro órgão competente. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobilize. Na sequência, vamos falar também sobre o conflito na Ucrânia e a própria desistência retirada do primeiro-ministro. Nós voltamos já já.